Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo meu vídeo agora. Com muita satisfação gente, ficou algum tempo quando traz os vídeos para mostrar para vocês e hoje estou trazendo, estou aqui no cerrado, esse aqui é um cerrado de campo, mas aberto mesmo e eu encontrei uma planta para mostrar para vocês aqui, viu gente? Ela dá uma batata, uma batata medicinal, muito boa para a saúde. Gente, é essa planta aqui gente, o Rui Barbo, olha aqui, ela dá uma flor amarela, essa aqui já caiu, inclusive, mas ela é fácil de ter conhecido, porque ela dá essa, isso aqui ó, tipo uma varetazinha e essa planta gente é muito boa para fugativo, viu gente? Outra coisa, quem tem intestino preso, utiliza a batata dela, viu gente? Utiliza a batata dela que é muito boa, eu garanto para vocês, então, quem tem intestino preso, seja quem for, pode usar. Ela também gente, é conhecida também como Baririçó, também como o Junco do Campo. A parte utilizada, como eu disse, são as batatas. E é isso gente, que eu tinha que falar para vocês, o cerrado esconde muitas coisas boas como as nossas pratas e eu peço que vocês indiquem para alguém também essa prata que é muito boa. Tudo mais, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.